A Maro Cipriano Maguari pediu a CTTU para rever a sinalização de uma ciclofaixa no bairro de Jardim São Paulo. A estrutura estaria prejudicando o comércio local. E não adianta fazer uma implantação de uma ciclofaixa onde vai prejudicar o comércio antes. A ciclofaixa é muito importante para a saúde, desenvolvimento de uma cidade, de um estado, até de um país. Mas tem que fazer uma avaliação da questão das pessoas que estão estabilizadas há muito tempo e dali tirar o sustento de suas famílias. E também contribuem com o imposto para a cidade do Recife. Então é um caso muito importante onde a doutora Taciana se comprometeu em chegar até Jardim São Paulo, fazer uma reunião com os comerciantes e rever para, pelo menos, de um lado, pintar tudinho de branco e tirar a faixa amarela e deixar de causar um grande prejuízo para os comerciantes do bairro de Jardim São Paulo, como também isso pode acontecer em outros bairros da cidade do Recife. A gente pode pintar de amarelo um lado da ciclofaixa, mas o outro lado também de amarelo vem causar um prejuízo. É o borracheiro, é o dono da oficina de motos, de carro, restaurante, padaria, academia, lanchonetes, tudo isso são comércios que sobrevivem, né? E aí ficou uma dificuldade muito grande, mas acredito que a doutora Taciana Ferreira, ela vai rever com o engenheiro de trânsito que ela tem o comando lá na CTTU, para, pelo menos, pacificar esse pobreza no bairro de Jardim São Paulo. E aí